Para a vaqueira Olha a rede dele E vaquejada é diferente O vaqueiro bota aqui A novinha da bebê E o seu futeiro Vaquejada é diferente O vaqueiro bota aqui Segura a mulher, só puxa a mulher pra dançar, só Ó o forro aí, ó Sambuendo, 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 baranguei Obrigado Sambuendo, sambuendo, ala rala, dançada E mais Bora, Regina Sambuendo, sambuendo, ala rala, dançada E o seu futeiro Bora o vaqueiro, bora o vaqueiro Vigapau Vamos chegar E vaquejado é diferente O vaqueiro bota aqui A torrinha tá bebendo E o sanfoneiro toca Mas o ritmo chegou E vaquejado é diferente O vaqueiro bota aqui A torrinha tá bebendo E o sanfoneiro Só moendo Só moendo Só moendo Só moendo Alahala do sardento E o sanfoneiro toca O forrózinho O sanfone Samoende 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 Alahala do sardento E o sanfone Orra Orra Samoende Samoende 하루 Alahala do sardento E o sanfoneiro toca O forrózinho Samoende 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 Pachado é o forró Na cor E o forrózinho O sanfone Segura Agora Segura Olha o forró aí Bora, bora, bora Ô, Bela, cadê seu brinco? Segura, moçada Ei Vem, vim, 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 vim Safaneiro Ô, Bela, cadê seu brinco? Cadê o pico de vela? Ô, Bela, cadê seu brinco? Festa bonita, Maia E minha namorada, cadê o pico de vela? Faça e frescura Faça e frescura Quero ver a pura da rota agora Arrocha, arrocha Segura, ei Ô, Bela, cadê seu brinco? Cadê o pico de vela? Ô, Bela, cadê seu brinco? E a minha Moçada E a minha namorada, cadê seu brinco? Ô, Bela, cadê seu brinco? E a minha namorada, cadê seu brinco? É, dá isso Ô, xeré, meu, xeré Safaneiro 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 Ai Arrocha um bonitinho Abagacê Ô, Bela, cadê seu brinco? Ô, Bela, cadê seu brinco? Safaneiro assim, ó Assim, ó Assim, ó Vai, 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 vai Ô,하지, ó Que tal á nova? Eu saquei Que tal á nova? Que tal á nova? Se encerca Que tal á nova? Vão avantatou? Prepara moçada, prepara Segura a mulher, segura a mulher Bora, sanfoneiro E o meu compadre terreiro A dançar no forro a pé Mas eu quero chorar No pé da carrada Na minha parte No pé da carrada E eu quero chorar Coxa pombo branco Coxa pombo branco E eu quero chorar No pé da carrada Na minha marro No pé, bora, bora Coxa pombo branco 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 Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Já mandou sair Segura isso aí, Irmael, rocha, Irmael Irmael, tudo acolado na fileira Bora, moçada Ei, 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 isso, Irmael Bora, moçada Vamos, prepara, 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 prepara Vem, vem Ó o palco, Mademaria E aí, eu desci, Irmael E aí, eu desci, Irmael E aí, eu não gostei dessa equipe, papai Olha o pau, não correu não Pareta o ar de batuque A boneira encosta E todo mundo puxe Aqui vem dizer Pareta o ar de batuque E o moído tá gostando Eu disse, vai E o brujo subia E todo mundo quer Que quer dança porra Eu disse, vai E o brujo subia Gabriel E todo mundo quer Que quer dança porra E a mulher nada encosta E todo mundo puxe Aqui vem dizer E a mulher nada encosta Piseiro Pareta o ar de batuque Olha o moído tá É o seu piseiro Oh É o seu piseiro 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 Obrigado.